Talvez me dê vontade de ser novamente menino Na hora do meu desespero gritar por você Pedir que me leve de novo pra casa Me conta uma história bonita que me faça dormir Eu quero ver a sua voz sorrindo me dizendo Aproveita o seu tempo, você ainda é menino Apesar da distância do tempo, não dá pra esconder Tudo isso preciso escutar de você Lady Laura, Lady Laura, me leva pra casa Lady Laura Lady Laura, Lady Laura, me conta uma história Lady Laura Lady Laura, Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Talvez me sinto perdido no meio da noite Com problema de angústia, só gente grande que tem Afregando os cabelos, você sentindo diria E amanhã você vai sair muito bom Quando era criança podia chorar nos seus braços Ouvir as histórias bonitas que me dá ofensão Há muitos alegres estando sorridos Na hora do meu desespero apertaram a sua mão Lady Laura, Lady Laura, me conta uma história Lady Laura Lady Laura, me conta uma história Lady Laura Apesar da distância do tempo, não dá pra esconder Tudo isso preciso escutar de você Talvez me sinto de novamente menino Embora é sempre você pensa que ainda sou Lady Laura, me conta uma história Lady Laura 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 Vamos lá.